Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, levado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Quero, querendo me amar Oh, que maus bocados eu passei Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar E se me perguntar Como sei tudo isso É que também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, levado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Quero, querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei, levado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Quero, querendo me amar Chorando Quero, querendo me amar